Quais vacinas já estão disponíveis? O mundo concentrou esforços e toda a comunidade científica se uniu para desenvolver em tempo recorde vacinas contra o novo coronavírus. Até o início do segundo trimestre de 2021, mais de 10 imunizantes já foram desenvolvidos ao redor do mundo. Alguns já estão sendo utilizados e outros ainda estão em fase de teste ou aguardando aprovações dos órgãos responsáveis. No Brasil, as aprovações para uso de vacinas são feitas pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Após os laboratórios enviarem todas as documentações e resultados dos testes, um grupo multidisciplinar analisa dados como população-alvo, características do produto, resultados dos estudos e todas as evidências científicas para checar se os resultados atendem aos critérios de eficácia e segurança. Se tudo estiver ok, a vacina é liberada para ser aplicada na população. Entre todas as vacinas desenvolvidas e analisadas pela Anvisa, algumas já tiveram o uso aprovado e estão sendo aplicadas nos brasileiros. As que estão sendo usadas na maior parte do Brasil são A Coronavac, produzida pela empresa chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, a vacina da Oxford-AstraZeneca, que conta com a parceria da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz e a da Pfizer-BioNTech. Essas três vacinas devem ser tomadas em duas doses e levam em torno de 14 dias após a última aplicação para fazerem o efeito de imunização esperado. Apesar das semelhanças, o recomendado é que sejam tomadas as duas doses da mesma vacina, pois suas diferentes composições podem comprometer a eficácia da imunização. Mas seja qual for a vacina disponível, o importante é que todos sejam vacinados para que juntos possamos voltar a ter uma vida segura. Então, assim que você puder, vacine-se! Legenda Adriana Zanotto